Para essa receita vamos precisar de apenas uma xícara de leite, um envelope de gelatina sem sabor, aquela encolada, caixinha de creme de leite, uma lata de leite condensado e seis colheres de sopa de açúcar. Para o da calda a gente vai despejar todo aquele açúcar ou na forma de pudim ou numa panelinha separada em fogo baixo e vamos mexer até ela ficar com esse tom de caramelo. Eu gosto bem escurinho para não ficar muito claro. Depois você vai despejar um copinho de água fervente nessa calda e mexer até ela ficar bem líquida e envolver toda a forma. Deixe separado e agora a gente vai preparar a gelatina encolou. Coloque todo o envelope da gelatina com cinco colheres de sopa de água, assim como está no preparo do envelope e dissolve. Depois liga no fogo baixo até ela ficar bem líquida, não deixe ferver e pronto. Então vamos colocar todos os ingredientes no liquidificador, então leite condensado, leite, creme de leite e a gelatina encolou. Bata por alguns minutos, o suficiente para que todos os ingredientes se misturem. É só despejar a massa ou pudim na forma e levar na geladeira por aproximadamente quatro horas. Se for frizz, pode ser menos. Depois daquele processo de desenformar normal, coloque num prato grande ou numa forma e está pronto. Gente, ele fica lindo e o detalhe, eu gosto de uma calda bem escura. Se você quiser mais clara, fique à vontade. É muito parecido com o pudim tradicional, fica uma delícia. Jora, tadinho, já está na metade. Gente, dá muito certo. Eu juro que eu não acreditava. Constitui tranquilamente o pudim tradicional. Espero muito que vocês tenham gostado da receita e dá tempo de sair correndo e comprar os ingredientes e experimentar ainda hoje. Então foi isso, meninas. Então foi isso, pessoal. Se você gostou dessa receita, já sabe. Clique aqui no gostei para saber que você gostou. Se inscreva no canal para ficar por dentro dos últimos vídeos. E deixe aqui nos comentários. E deixe aqui nos comentários.